Existe na política uma interessante questão, o povo deve servir aos políticos? Ou os políticos é que devem servir ao povo que os elegeram? Teoricamente, o correto seria o poder político servir ao povo, porém muitas vezes essa lógica é esquecida por pessoas ambiciosas por poder. Por isso que hoje em dia, um termo que tem ganhado muito espaço é a famosa liderança servidora. Ela defendeu que o líder é grande por sua capacidade de se doar pelos outros. Vejamos hoje a consequência de uma liderança preocupada apenas com o poder. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O capítulo 12 de 1º Reis narra que o povo de Israel veio ao seu encontro para saber suas propostas políticas, visto que no governo anterior haviam pesadas taxas impostas sobre a nação para financiar as obras de Salomão. Roboão pediu três dias ao povo para apresentar uma proposta. Neste período, ele consultou dois grupos de conselheiros, os velhos e os jovens. Veja a diferença de cada conselho. O verso 7 relata o conselho dos anciãos. Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Três vezes aparece a palavra servo e seus derivados. O conselho dos anciãos baseia-se em uma liderança servidora, na qual um ajudava o outro. Agora veja o conselho dos jovens, conforme registrado nos versos 10 e 11. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é o mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quem você acha que o jovem rei escolheu seguir o conselho? Infelizmente, ele optou por ouvir os jovens. Ao invés de pensar no outro, Roboão pensou em si mesmo. E sabe qual a consequência? O reino se dividiu. Dez tribos escolheram um novo rei, e Roboão ficou como rei de apenas duas tribos. Por causa desta péssima decisão, nunca mais Israel voltaria a ter um reino unificado. Não importa quem você é, você tem alguém sobre sua liderança, talvez um amigo, família ou empregados. Hoje, ore a Deus para que você seja um servo que cresce ao ajudar os outros a crescerem também.